Ah, atrás do cover EF, Doutre Dei dois capas, Rural! Dei dois Rural! Vai tomar aqui, vai tomar aqui Vai tomar aqui, tá vindo Então eu tirei ele Vai lá, viagem Ele tá meado Tira, eu tenho Dois aqui ou esse aqui Dá pra me escapar aqui Tá vendo? First Blood E eu jogo difícil, pai E eu impulsivo, trago o caminhão E acho que eu vou entregar pra ele Ai, Pablo, ai que eu virei um godinho índice pra entregar pra você, né, bebê Tipo aqui, eu tô amando, caralho E eu virei um godinho índice pra entregar pra você, né Tipo aqui, eu tô amando, caralho Educado Tipo aqui